Eu tô de boa, tô de boaça, tá batendo-se até cada bolo doido massa. Eu tô de boa, tô de boaça, se estou de novo, bicho, nem GPS me acha. Vocês aí de casa estão preparados para o carnaval? Porque esses dois aqui com certeza estão. Rafa e Pipo, Max, lançando aqui oficialmente o bloco Banana Coral, que já está em que ano? Por que sucesso o ano todo? Por incrível que pareça, nós já vamos para o sétimo ano de Banana Coral. Sétimo ano já? Parece que foi ontem, né, o primeiro ano. Impressionante isso. Impressionante, eu tava relembrando aqui cada ano e relembrando principalmente o primeiro ano que a gente saiu, que foi uma loucura que a gente fez. Foi ao menos de um mês de banda a gente sair, botar um bloco na rua, fazer essa ousadia. Mas graças a Deus foi uma ousadia que deu certo e a gente tá agora entrando para o sétimo ano e com sucesso de vendas, o bloco estourado. A gente veio pela festa, tá todo mundo animado. Graças a Deus esse ano aqui, acho que vai ser o ano de Rafa e Pipo, Max. Se você fosse um peixinho, eu fosse um pescador. Eu já tava na minha rede do amor. Eu já tava na minha rede do amor. Se você fosse um peixinho, eu fosse um pescador. Eu já tava na minha rede do amor. Sete anos, né, se passando aí, vocês param, né, pra fazer essa retrospectiva. Bate aquele momento do tipo, velho, eu fiz isso, que vergonha, será que eu fiz isso mesmo? Bate assim. Porque a gente sabe que cada ano é uma evolução, é um aprendizado. Ah, cada ano a gente vai mudando, é natural da vida, né. Quem cresce pra trás é rabo de cavalo. Sempre com a mensagem de paz aí. E eu tava conversando com um amigo meu hoje, que assim, a gente só tem sete anos. E a gente acaba sempre fazendo coisas que vão lhe deixando ansioso e nervoso. A gente já fez milhares de loucuras, eu diria. Pô, encontro de trios, no primeiro ano sair com um bloco no Carnaval de Salvador. Assim, um DVD pendurado dentro da água, sabe. A gente já fez muitas loucuras, assim. E eu tô super ansioso pra uma loucura que a gente vai fazer domingo agora. Que a gente vai levar um trio pra Orla do Rio de Janeiro. Dez horas da manhã e arrastar um trio lá na Orla de São Conrado. Eu tô muito ansioso pra fazer isso. Que delícia, hein, minha gente. Eu tô de boa, eu tô de boa. Serta, bater, você tá cada bom, não tô indo praça. Eu tô de boa, eu tô de novo. Que GPS me acha? A Rafa me fala uma coisa. Depois desses sete anos aí, a gente percebe o amadurecimento de vocês com esse DVD. Um DVD muito bacana, com músicas muito boas, participações especiais. E a gente percebe que foi um projeto redondinho. E vocês estão lançando aí, divulgando. E a gente percebe que realmente o negócio aconteceu pra valer. É isso aí, Léo. A gente tá muito feliz com o resultado do DVD. Eu acho que o DVD veio na hora certa. A gente, até comparando com outras bandas, a gente demorou um pouquinho pra gravar o DVD. Foram seis anos, seis anos e pouco. Mas assim, eu acho que veio na hora certa. A gente tava esperando o momento do amadurecimento. Junto com esse amadurecimento, veio a mudança de nome. De 8794 pra Rafa Pippo Marx. Já era uma coisa, inclusive, planejada. Que quando a gente tivesse com a nossa identidade criada, com a nossa identidade sonora definida, que a gente mudaria pra Rafa Pippo Marx. Assumiria os nomes, né? Então, eu acho que o momento foi esse. Junto com a virada do DVD, todo esse investimento que a gente vem fazendo a nível Brasil. Realmente, eu acho que, como eu falei antes, a gente tá muito empolgado com esse ano aí. Eu tô de boa, tô de boaça, cara. Eu não digo surpreender, porque desde o momento que a gente escutou a música, eu sabia que ia ser um acontecimento, né? A gente percebeu isso lá no Carnatal, tá percebendo no verão. Quantos milhões de viu já? Rapaz, tá chegando em sete já, eu acho. Caramba. Bom demais. A gente também ficou surpreso e feliz demais. Mas a música é gostosa, né? A música é gostosa. É a linguagem do jovem, né? Da galera que paga e compra o abalado de vocês. Isso aí, de boaça. Chegamos de boaça no carnaval. Eu tô de boa, tá batendo, se a pega na bola, eu tô de boa. Eu tô de boa, tá de boa, cês tô de novo. Eu tô de boa, tô de boa, só tava vindo e se a pega na bola, eu tô de boa. Eu tô de boa, tô de boa, cês tô de novo. Expectativa pra esse ano, pro bloco, são quantos dias. Fala tudo pra gente como é que vai ser o Banana Coral. Léo, a gente vai sair na sexta e no sábado, como de costume. Graças a Deus o Banana Coral tá, esse ano tá fervendo. O que é bacana de vocês é que vocês têm um público definido. O exemplo é a festa aqui do lançamento. A gente tem esse público definido e o que a gente percebe sempre no associado do Banana Coral é que quando ele sai um ano, ele quer sair no ano seguinte. Então o crescimento do bloco acaba sendo exponencial, porque a pessoa que saiu, ela acaba chamando um amigo, chamando, comentando... É um viral gostoso, né? Um viral, exatamente, um viral gostoso. E esse público tá sendo construído gradativamente. A gente tá com esses dois dias de bloco, vamos tocar em camarotes. Um dia a gente sai pra Recife, a gente vai fazer lá em Recife, Carnaval Recife. E no domingo a gente tá quase fechando, isso aqui é exclusivo aqui no Pino. A gente tá quase fechando, puxar um trio pipoca na Barra. Então tá, assim, só nas últimas amarrações pra poder dar certo. Agora me responda uma coisa, a gente sabe que puxar bloco, puxar trio, Carnaval de Salvador é uma responsabilidade. Vocês têm que se cuidar, vocês precisam dormir, descansar, tem toda uma preparação. Mas vocês são meninos que gostam de curtir um pouquinho. Dá pra curtir, dá pra fazer esse equilíbrio aí? Durante o Carnaval zero, velho. Durante o Carnaval zero é foco total. É uma responsabilidade muito grande que a gente tá ali nas mãos. Então a gente espera passar, sabe? Passou o Carnaval, a gente geralmente viaja pro Rio pra pegar o desfile das campeãs lá. Esse ano, inclusive, meu pai vai fazer um show lá no desfile das campeãs, a gente vai lá ver o show dele. Então geralmente as nossas férias, depois do Carnaval. Mas durante o Carnaval é foco e Banana Coral. Isso aí. Meninos, prazer mais uma vez, um ótimo Carnaval pra vocês. Sexto e sábado, minha gente, lá no Circuito Barrondina, bloco Banana Coral. Quem quiser comprar bada ainda, me conte, me diga. Olha, eu tava vendendo na Central do Carnaval, inclusive no site da Central. E na loja do Banana Coral, na loja do Banana Coral, no Shopping da Bahia, terceiro piso, enfim, a gente vai chegar aqui. Então pronto, é isso aí. Nupida é diferente! Nupida é mais gostoso! Eu tô de boa, tô de boaça, tá batendo certo, é cada bolo doido massa. Eu tô de boa, tô de boaça, cê estou de novo, vixi, nem GPS me acha.